Fala aí, aqui é o Vlogueiro com mais um vídeo pra você, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao canal. Se não me conhecia ainda ou se assiste aos vídeos e não tá inscrito, se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Hoje eu vou te contar quantos passes seriam necessários pra você ter 100% de certeza que ia conseguir ali a M4A1S Fade, beleza? Essa ideia de vídeo veio do comentário que o Rodrigo Rox acabou de fazer e foi o seguinte. Vlogueiro, não compensa comprar 5 passes e abrir tudo, os créditos da M4 Fade, que aí mesmo ela não vindo você conseguiria fazer o contrato de troca tranquilo e lucraria tranquilo pegando ela, já que ela é item vermelho e o único da caixa. Essa lógica tá parcialmente correta, porque se é o único item vermelho da caixa, obviamente se eu pegar o contrato de baixo pra cima e for fazendo, uma hora inevitavelmente eu vou chegar nesse item, né? Diferente lá da coleção Trem, que a gente comentou em vídeos anteriores, que tinha a Glock Doppler e tinha a M4 Coalizão, a Glock Gama Doppler no caso. E falando na Glockzinha Gama Doppler, sabe onde você encontra? Ó, blakestore.com. Cupom VLOG ou VLOG10, se for a sua primeira vez no site, é 10% de cashback. E pô, achei essa daqui, vlogueiro. Ela é fio de teste, eu não quero não. Eu quero uma Factory New. Olha por onde você vai vir pra você ter 100% de aproveitamento. Você clica em encomenda aqui, manda lá, ó, Glock Doppler Phase 4, que é aquela lá. Aí vai aparecer aqui, ó, o fio de teste e você mete aqui Factory New, beleza? Não tendo no momento no site da Blake, você vai conseguir como, ó, 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 encomenda, rapaziada. Nos últimos vídeos eu mostrei a encomenda que eu fiz da minha. Ela foi Factory New Phase 2, né, que é a verdona lá. Mas tem a Phase 4 também, 402 aqui. Se você for usar o cupom VLOG, vai ter um cashback maroto. E na Steam, cara, você estaria pagando quanto nessa skinzinha aqui? Eu nem faço ideia. 441 é mais barata. Vamos ver a Phase 4. Phase 4, 552 reais. Então, blakestore.com, cupom VLOG. Ou VLOG10, né, se for a sua primeira vez usando o site. Vamos fazer conta aqui, cara. Vamos partir desse comentário do Rodrigo e vamos pensar primeiro em contrato, mas depois a gente vai falar de tentar dropar ela também, só pra você entender o tamanho do problema se a gente quiser ter 100% de certeza que a gente vai atingir uma M4 dessa. Via contrato, já te garanto aqui, dá pra gente fazer conta e dá pra gente chegar num número, tá? Mesmo sendo o mais pessimista possível. Então, vamos fazer. Você vai entender direitinho, velho, ó. Vamos pegar aqui, ó. Raridade vermelha, raridade rosa, raridade roxa. Vou explicar agora de uma forma bem simples quanto que a gente precisaria efetivamente pra garantir 100% a M4 Fade. Se a gente quer uma M4 Fade, a gente precisaria de 10 itens rosa, portanto. 100 itens roxos, portanto. Mil, olha como é que vai ficando bizarro isso aqui. Itens azuis escuro. E a gente teria que dropar 10 mil itens azuis, claro, pra fazer isso daqui. Já parou pra pensar naquelas coleções tipo a da Dragon Lore lá, que tem o nível branco ainda? Seriam 100 mil skins pra fazer uma de nível vermelho, garantido, né? Olha que bizarrice isso. Então, cara, se você tem aí 50 aberturas a cada 5 passes, você comprou 5 passes, você tem 200 pontos, cada coleção abre com 4 pontos, 50 aberturas. Pra você garantir, cara, 10 mil aberturas, você vai ter que fazer a continha de 10 mil dividido por 50. Olha só como é que vai ficando bizarro isso aqui. E aí você tá falando de fazer isso 200 vezes, né? 200 vezes 5 seriam 1.000 passes. 200 vezes 5, 1.000 passes. E quanto custa o passe? 88 e pouco aqui, né? 88,90, se eu não me engano. Então a gente vai ter que multiplicar isso daqui por 88,90, cara. Olha o preço que seria aqui pra garantir 100% uma M4 Fade. 88 mil reais. E aí você pode argumentar. Vlogueiro, mas eu tenho certeza que se eu pegar 88 mil reais e começar a abrir, com muito menos, eu garanto que vem uma M4 Fade. Na minha conta eu tenho certeza que não, tá? Mas tem gente aí que pode argumentar. E o contra-argumento aqui é muito simples. E ele parte do princípio do que foi explicado no último vídeo aqui, ó. Que eu vou passar um pedacinho pra você, pra você entender melhor. Como que funciona isso daqui? Isso daqui já foi muito estudo aí que a gente fez. Eu não vou te mostrar a fonte e tal. Só confia. É desse jeito, tá? A cada um item vermelho que você dropa, você pode dropar 5 itens rosa. E a cada 5 rosa, você vai multiplicando por 5 aqui, ó. 25 roxos. A cada 25 roxos, 125 itens azuis. A cada 125 azuis, 625 itens azuis claros. E você multiplicaria de novo aqui pra baixo. Beleza? Isso daqui tá diretamente relacionado com o sistema de contrato de troca. O mercado funciona em harmonia por conta dessa divisão, dessa matemática que a Valve pensou lá no início. O problema é... O que que acontece aqui, ó? São 6 mais 25, mais 125, mais 625. 781. Então você teria 781 chances de abrir. Você teria que abrir 781 vezes essa coleção pra você dropar um item desse daqui. Uma questão que muita gente confunde. Ah, não funciona assim. Eu tenho sorte, não sei o que. É porque acaba tirando mais itens, né? E aqui eu vou imaginar uma reta onde você vai ter as 781 aberturas. Mas a pessoa acaba tirando, sei lá, dois vermelhos logo aqui, ó. No começo. Na média, tá? A teoria dos grandes números, isso. Na média, milhares e milhares de aberturas. Você vai ter 1 pra 5, pra 25, pra 125 e tal. Então a chance de você tirar um item realmente legal é pequena. Vou até tirar aqui nesse momento, pra conduzir essa explicação a partir daqui. Da mesma forma que você pode vir aqui no começo e tirar dois vermelhos de cara. E que a gente viu na operação passada, uma pessoa na mesma live tirando duas alpidra. O que é mais surreal ainda se a gente parar pra pensar que tinha o nível adicional ali, que era o nível branco. A realidade, né? Mais ralé possível. Da mesma forma que isso aqui é possível sem inviabilizar a questão da probabilidade, é possível que você abra 88 mil reais de créditos ali. Jogue igual louco pra farmar os créditos, né? Porque não é nem imediato, não é nem pagou, levou, igual eram as estrelas nas operações anteriores. Você tem que pagar. E ainda por cima, você tem que jogar pra farmar as estrelinhas. Então é possível que você gaste 88 mil reais, abra tudo. E não venha nenhuma alp. Olha só. Alp não, é porque eu confundi com alp fade, né? Não venha nenhuma M4 fade. Cara, isso é surreal, velho. Isso é surreal. Mas, você já viu que com 88 mil reais, você consegue mil passes. E com mil passes, você consegue abrir as 10 mil coleções necessárias pra você craftar uma M4 a 1S fade. Por outro lado, pode ser que você abra 200, 300 mil reais dessas coleções e não saia nenhuma. Ou pode ser que nas primeiras 10 que você abrir, você consiga duas. Sem que a probabilidade fique prejudicada, porque a medida que aumenta o número de aberturas, essa probabilidade vai sempre se aproximando mais do percentual pré-definido. Ou seja, se eu tenho mil aberturas, eu tenho um número disforme ali. Eu posso ter um pouco mais de rosa, de vermelho do que eu devia ter. Se eu tenho um milhão de aberturas, eu já vou me aproximando bem mais. Se eu tenho 10 milhões de aberturas, eu vou me aproximando cada vez mais desses percentuais que são resultantes aí da forma que a Valve distribui originariamente essas skins. Ou seja, a cada vermelha você vai ter 5 rosas, a cada 5 rosas 25 roxas e assim por diante. Não esquece de compartilhar essa curiosidade com aquele seu amigo que joga CS, às vezes não entende muito de mercado, né? Pode ficar tudo muito mais claro pra ele. E fala pra ele parar de ficar abrindo essas caixas, cara. Todo mês cai o pagamento do cara, o cara vai lá, entorna na Valve e ele não faz ideia que é tão difícil assim de você dropar a parada. Deixa o seu likezão, se inscreve se quiser apoiar ainda mais, torne membro do canal. Até a próxima, partiu!